Bom, falando sobre sexo casual, como é que a sociedade hoje enxerga o sexo sem compromisso? Porque antigamente, na época da nossa avó, um beijinho na mão já era um problema. Hoje em dia já se tornou uma coisa normal? Ainda não se tornou uma coisa normal, mas o objetivo do esclarecimento é se tornar uma coisa normal. Esclarecendo que não é pecado, que não faz mal e que se você não tem compromisso, ou até você que tem um compromisso, porque o que a gente tem que tirar, deixar bem claro hoje aqui é assim, eu posso ter um marido e eu tenho sexo casual com ele. Agora mesmo, o trânsito está parado em Salvador, está todo mundo ali na paralela, no maior trânsito. Vamos passar por aqui, o trânsito está parado mesmo, não sei para onde ir. E aí tem um sexo casual, então o sexo casual pode ser entre um casal ou entre pessoas que se conhecem, tipo um amigo, amizade colorida, pode ser também. Ou então os famosos PA, existe muito disso? Existe, o PA existe, assim, dentro da terapia existe o personal, porque está do horário. Exatamente, então PA, você que está em casa, que sabe o que é, você que está aí, sabe o que é PA, ou tem um PA, conte para a gente, vamos participar aqui, contar um pouquinho das suas experiências para a gente saber. Quero até saber dos meninos, não precisa entrar em detalhes, mas eu queria saber se vocês também costumam, o que vocês acham dessa história do PA, da amizade colorida? Na realidade, eu sou casado, então, eu ia falar que eu não faço sexo casual, mas como a doutora explicou ali, eu também faço sexo casual, mas quem fala melhor sobre essas coisas aí é meu irmão Peu aqui. Hein, Peu? Ninguém quer falar sobre isso. Peu, com certeza se eu passar o microfone aqui, ele vai falar, rapaz, tem um amigo meu. É, não, essa história a gente escuta direto, que é um amigo meu. Um amigo seu também já teve alguma experiência com isso? Não, né? Tem que ter muita coragem para poder falar, né? Ultimamente não. Olha, os meninos estão envergonhados, doutora. Estão envergonhados. Sempre assim, né, um amigo, ninguém tem coragem de assumir essa história de PA, amizade colorida, o sexo casual também. O sexo casual, ele tem três mandamentos, né? Aquele que não tem hora, não tem data e não tem local marcado. E o segundo, esse é o primeiro mandamento. O segundo é que ninguém pode se apaixonar, né? Se não for um casal, se for um sexo ocasional, né? Com pessoas diferentes, não pode ocorrer paixão. E você não pode exigir de que, por exemplo, você tem sexo casual, toda segunda você já tem uma pessoazinha certa, né? Tá o dia, dia do paquerinha. Gente, será que existe mesmo isso? Existe, existe. Olha só, o mundo está moderno, a gente já está, as coisas estão evoluindo. E aí você já tem esse paquerinha, está segunda-feira, por exemplo. E aí passa um tempo e você exige que ele tenha, né? Que se torne oficial. Isso não é sexo casual. Então isso pode ser um conhecimento, um namoro, né? Mas isso não é. E o terceiro mandamento é que tem que estar, os dois têm que estar felizes. Então assim, eu estou feliz mesmo, né? Tendo um sexo ocasional, casual, né? Eu tenho um sexo segunda, terça, escolho o horário, né? Combino com todo mundo e falo por aí. Então existe também aqueles que são casados, que são comprometidos. E aí tem essa coisa, né? Do horário marcado, aquele horário de almoço. Ou então dentro do expediente de trabalho, rapidinho ali, e a parceira ou o parceiro acaba nem sabendo. Isso acontece com frequência. Acontece, mas aí é traição, né? Mas também está dentro... É um sexo casual, mas aí é traição. Porque se você tem um relacionamento fixo, um relacionamento com uma pessoa, e você pega essa pessoa e trai por outra pessoa, isso aí é traição. Mas é um sexo casual, mas com uma pessoa que não é... Agora falando dos solteiros e as solteiras também, essa questão de... Os conservadores, né? Hoje em dia os homens são machistas, são muito machistas e conservadores. E acabam não evoluindo essa história de, pô, sexo naquele dia, e não evoluem para uma coisa mais séria, porque a mulher já se entregou. A mulher é fácil, ou é tida como piriguete, né? Assim que fala o termo usado hoje em dia. Mas hoje, Lu, eu vejo diferente. Eu tenho várias pacientes no consultório que elas chegam assim e falam assim, doutora, não existe homem em Salvador que complete o meu checklist. Ou seja, ela testa, 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 e fulano não quero, fulano não quero, fulano não quero. Eu digo, mas e aí, tem que achar um. Ela, não, doutora, eu prefiro ficar adepta do sexo casual, porque não tem nenhum homem em Salvador que complete o meu checklist. As mulheres hoje são independentes e elas têm um grau de exigência muito maior do que o de antigamente. Ela não só procura um procriador, né? Antigamente era um procriador, hoje ela procura, né? Um procriador, aquele que espere, além de chegar em casa, que seja carinhoso, que dê carinho e receba carinho. Antigamente, ela estava preocupada só em satisfazer o marido. Hoje, não. Ela quer ser satisfeita também, ela quer se satisfazer. Então, ela se preocupa. Até mesmo porque o sexo faz parte da relação. E se não for bom, é melhor que nem continue. Tem gente que acaba, de tanto tempo junto, acaba virando irmãos. E não é o propósito de homem e mulher. Uma mulher tem que ser desejada, a mulher tem que ser desejada, tem que haver essa questão da química também no sexo, não é isso? Com certeza. Tem que haver a química e relacionamento só vai pra frente, né? Eu sempre toco nesse assunto. Relacionamento só vai pra frente e se torna duradouro com dois princípios básicos. Respeito e admiração. Se não tiver isso, não tem relacionamento. Agora, nesse caso do sexo casual, sexo sem compromisso, que ocorre muito nessas baladinhas, nas festinhas, tem as mulheres que vão e que conhecem o cara e vai. E aí, nesse caso, como é que o homem deve se comportar ou como a mulher também deve se comportar no dia seguinte? Aí é que vem o problema. Se for um sexo casual, não vai ter problema no dia seguinte. Agora, se é aquela pessoa que você já tá pacarando há um tempinho, aí você encontrou e quer que aquilo prossiga, né? Eu acho que não tá na hora de ter um sexo casual. Tem que dar uma segurada. É, tem que dar uma segurada, né? Segure, né? Aí, tanto que eu tenho até pacientes que ligam e dizem assim, doutora, você acha que tá na hora? Eu digo, não, segure mais um pouco. E por aí vai, né? Segure ainda um pouco, segure um pouco, segure um pouco, se você quer levar esse relacionamento pra frente. Mas, se não for, assim, pode ser, né? Foi pra festa, se interessou, paquerou, olhou, disse assim, a ele, pronto, vou nessa. Agora, eu quero saber como saber a hora certa de se entregar. Tem mulher, assim, que se interessa pelo homem, o homem também, vice-versa, se interessa pela mulher, e aí rola aquela química, aquele fogo, e aí, peraí, isso aqui pode se tornar uma coisa mais séria, então deixa eu segurar um pouquinho. Até que ponto ela tem que segurar? Isso aí, o primeiro encontro, o segundo, tem gente que diz que é a partir do terceiro, do sétimo encontro. Não, não tem alguma regra? Não, não tem uma regra correta, né? Acho que vai de sentimento e de conversa, né? Aquele feeling, aquele fogo que tem, né? Por dentro, que eu digo, tá subindo as paredes, doutora, eu não aguento mais, eu sou apaixonada, eu quero... Se entregue, se entregue. Se não der certo, não deu, valeu a pena. Eu sempre falo, né? O corpinho é um parque de diversão, a gente tá aqui, né? Em pleno século XXI, né? Passando já as etapas todas, e diz o seguinte, vamos ser felizes. A vida é curta, aproveite a vida, curta bastante, respeite quem tá do seu lado, se você tá solteira, procure, olhe e curta a vida, porque a vida passa, e aí depois, chega lá no consultório e diz, não aproveitei a vida, não encontrei fulano, fiquei esperando a vida inteira pro ciclano, e eu queria tratar isso agora, nunca é tarde pra tratar, mas aproveite a vida. Agora, essa história de que depende da conversa, se depender dos homens, eles vão levar todas, porque o papo é sempre aquele bonitinho, ah, não vamos pra um lugar mais reservado, a gente não vai fazer nada que você não queira, essa frase já virou, né? Não, a mulher não cai mais nessa, não. Não, as mulheres são espertas, as mulheres são espertas, eu acho que tem muita mulher colocando o homem no bolso hoje. É verdade, se faz de santa, se faz de santa, mas na verdade ela é pior ainda do que ele. Tem uma terapeuta americana que ela diz assim, por mais que você seja inteligente, sempre se mostre menos inteligente do que o homem, bote ele na forma da sua mão, e eu sempre ensino isso no consultório, ele é, né, né, deu uma risadinha, mesmo que você diga assim, que cara otário, mas deu uma risadinha, e diga, ele não tá entendendo nada, e você diz assim, é mesmo, nem tinha pensado nisso, você já pensou nisso, ó? Tem uma pergunta aqui, sou casada há três anos, vivo muito bem com minha atual esposa, porém, sempre que encontro a minha ex-esposa, com a qual tenho dois filhos, fazemos amor, isso acontece quase todo mês, isso é amor ou é sexo casual? Isso é comum, hein? É um sexo casual, mas isso daí é traição, né? Se ele tem um marido, uma esposa, e tá tendo relação com a outra mulher, sem consentimento da mulher, traição. Ó, então, não vamos confundir as coisas, traição é traição, sexo casual é sexo casual, agora tem gente que diz, doutora, que essa coisa de você fazer alguma coisa sem compromisso, fora do seu relacionamento, acaba estimulando a sua própria relação, esse sexo sem compromisso, sem o sentimento, sem conquistar a mulher, é apenas sexo por sexo, isso é verdade? Isso acontece? Isso é verdade, né? Casamentos com o fenômeno da habituação, que é aquele casamento de muito tempo, ele diz, ah, esse casamento não vai pra frente, porque eu não tenho mais nada pra aprender, não tenho nada pra trocar. E aí ele procura um relacionamento fora, aprende algumas coisas novas, acha que ele não morreu ainda, e continua o relacionamento. Isso existe, se eu for falar, né? Doutor Ricardo Cavalcante, meu chefe na sexualidade me perdoe, mas isso é um tipo de tratamento. É verdade. É um tipo de tratamento, é pra casamentos de longa data, até o terapeuta pode até dar essa orientação. Sério mesmo? Gente, isso é um problema, hein? Agora nenhuma mulher vai aceitar esse tipo de coisa, não. É uma situação meio complicada. Mas, pra viver feliz, em paz, eu acho que vale tudo, tá certo? Sempre com verdade. Olha, tem mais gente participando aqui. Olha, essas perguntas aqui são interessantíssimas. Eu não sabia que ia ser esse assunto, sexo e tal, e estimular tanto a participação da galera de casa, do telespectador. Tem gente falando assim, tenho 50 anos, 50 anos e 8 namoradas? Meu Deus! Todas se conhecem, porém, só com 3 delas que eu me satisfaço sexualmente, mas todas são felizes na cama. Pergunto, eu sou normal? Eu posso responder, eu acho que você não é normal. Ele é normal, né? É normal? É normal. Dentro da nossa sociedade, ele não é normal, mas o sentimento dele, se não tá machucando ninguém, as outras todas, ele falou que todas sabem delas, né? Todo mundo sabe de todo mundo, e todo mundo é feliz, é normal, ele tá feliz, é normal. Agora, é importante também ter cuidados ao praticar o sexo casual. Além do preservativo, que todo mundo já sabe, quais são os cuidados que a pessoa deve ter ao praticar sexo, assim, ao casual, assim, com qualquer pessoa, né? Vamos dizer. Eu sempre falo, né, que quando você tá preocupado, né, em sexo casual, e vai no escritório, né, pra ninguém ver, pra você não expor a outra pessoa, nem se expor, ou se não, se for num ambiente mais separado, né, no horário que não vai chegar ninguém atrasado, nem chegar todo mundo descabelado, no trabalho, né, fora do horário, ou também, outro aspecto importante que a gente tem que tomar cuidado, são com as doenças sexualmente transmissíveis, né, como o Luana falou, o uso do preservativo é muito importante, e conhecer a outra pessoa, né, ver hoje, eu sempre falo, né, que sexo casual é perigoso, por quê? Porque a internet tá aí, né, então, você coloca uma camerazinha, e eu já tenho vários pacientes que dizem assim, ó, doutora, encontrei um amigo meu que eu não vi há não sei quanto tempo, a gente foi pro motel, e depois eu recebi no meu e-mail que eu tava no YouTube, então, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que estão ao nosso lado, né? Agora, dizem que o sexo casual é mais comum entre os homens, os homens que gostam muito dessa coisa, né, do machismo, da sexualidade, e a mulher? Quando a mulher deseja ter, também, fazer, praticar, o sexo casual, ela é tida como uma piriguete, como, ainda existe essa coisa, assim, esse tabu? sexo casual é sexo casual, entre sexo masculino e sexo feminino, Será que ela perde o valor mesmo? A sociedade ainda tem essa ideia de que a mulher perdeu o valor porque resolveu praticar o sexo com a pessoa que ela não tem tanta intimidade, assim? A sociedade é machista, né? O que que acontece, né? O menino nasce, ele é acostumado, ah, porque tem que mostrar os órgãos genitais, porque puxou o pai, desde o ultrassom, Até o médico do ultrassom, eu falo, né? Olhou lá, é menina, e olha o tamanho, né? Agora a menina, coitada, tem que usar um sutiã com três anos, fica na praia correndo, querendo brincar, e a mãe, peraí minha filha, conserta o buchezinho lá, né? A calcinha se entra no bumbum, ela vai lá e conserta, então a sociedade é machista. E eu acho que tudo é tabu, né? Tabu tem que ser quebrado, né? Antigamente, como você mesmo disse, pegar na mão já era um processo, né? Hoje não precisa mais disso, e tem que evoluir. E a mulher, ela tem direito de fazer sexo com quem ela quer, na hora que ela quiser, no momento que ela tiver vontade, assim como o homem, desde que não vai infringir a sociedade, né? Não vai machucar ninguém, ela não vai se sentir humilhada, nem vai humilhar ninguém, nem vai passar por cima de ninguém. A gente estava falando dos riscos, que é importante ter cuidado, mas tem também a questão das vantagens. Quais são as vantagens de praticar o sexo casual? Nem todo mundo gosta, as mulheres geralmente pretendem, assim, gostam mais da coisa do sentimento, de se entregar primeiro com o coração para depois se entregar dessa forma. Mas tem outras que pensam diferente, então quais são as vantagens disso aí? As vantagens é que no casamento a mulher sempre quer satisfazer o homem, né? E no sexo casual ela quer se satisfazer. Então, ela pode escolher uma pessoa e dizer, eu não quero assim, eu quero assado porque eu gosto assim. E 90% das vezes no relacionamento em casa, é o homem que diz, eu quero assim, fica assim, fica assado, e ela não é muito bem chegada nessa hora. Então, quando é o sexo casual, ela escolhe a posição, ela escolhe o que ela quer, que não infrija o coração nem o sentimento de ninguém. Esse é o principal fator de vantagem. Agora, o segundo é que você pode marcar sem hora, sem nada, estou aqui no trânsito, vamos lá, ou se não, estou aqui terminando o trabalho, acabei mais cedo, vamos lá. E o próprio prazer também, quem não gosta de sentir prazer? Todo mundo gosta de sentir prazer, ou não é? Com certeza. Agora, só pra gente encerrar aqui a nossa entrevista, quando a mulher quer algo mais, os homens geralmente enganam, fazem de tudo pra conseguir aquilo que eles querem, e as mulheres muitas vezes se deixam enganar, acabam se envolvendo. Quando a mulher quer algo mais, além do sexo, como ela deve fazer? Qual é a dica que você dá pra ela se comportar, além de segurar? Tem que segurar a onda, mas o que mais ela deve fazer? Primeiro, as mulheres, elas têm que saber se aquele cara do sexo casual, é o cara que ela quer levar pra ser o companheiro dela pra vida toda. Porque a paixão existe, né? Já dizia o poeta, né? Que seja eterna enquanto dure, mas se houver chama, a paixão, se tem paixão, que seja eterna enquanto dure. Mas, saber diferenciar o sexo casual, o sentimento que ela está sentindo, se é paixão, se é desejo, se é só vontade de conhecer uma nova pessoa, e se isso dali é o sentimento que ela quer desenvolver ou amadurecer pra poder levar um relacionamento duradouro. Se for esse, sentimento, né? Não é essa pessoa que eu quero, invista, né? Então, tente trazer, no dia você fala assim, vamos jogar, né? Tipo, hoje eu mando, na outra semana você manda, né? E se conhecer, aí vamos aproveitar e sair daqui em vez de vir só direto pra cama, vamos sair andar de mão dada no shopping, jantar juntos, né? Evitar as tentações. Evitar as tentações. É, isso. Não, ela acaba cedendo, aí acabou o jogo, não tem mais jogo. Mudança de lugar, né? Situação. Antes era só no motel, passa a ser na casa de um, depois na casa do outro, depois marca um jantar, a população, né? Toma partido, vê quem é a pessoa, né? Porque a gente sabe, né? Que o PA é hora marcada, né? Sete horas, sete e meia. E eu ainda tenho uma amiga que ainda diz assim, né? Acabou sua hora, viu meu amigo? Vai embora. Acabou sua hora. Acabou, chega, né? Ó, todo mundo tá querendo saber o que é PA. A gente perguntando aqui, olha, eu não vou responder. Não pode, essa hora eu não posso. esse horário, o que é PA. Até a galera daqui tá querendo saber o que é PA também. Eu tava se fazendo. Mas, ó, deixa pra lá, pesquisa aí em casa, o doutor Google, pra você, quem sabe, você descobre o que é PA. Eu não vou contar, não. Vou agradecer aqui a doutora Carla Cali. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.